Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu fui despejado de uma casa justamente porque eu tinha quantas pessoas do Partido Comunista. Eu fui e mudei para Araraquada, fiquei morando numa república. Os 76 anos, fiquei lá uns dois anos e quase praticamente não saía na rua, só podia sair de madurada, para ninguém me ver. Estava a assustar com os outros. Eu pintei esse painel lá. E foi uma consequência terrível para mim, que eu estava pintando em casa. Na noite que mataram o exórdio, então sonhei que tem uns militares. Ele é um militar mesmo, que estava com um spray, espirrava assim e a pessoa desaparecia. Os caras estavam correndo atrás do meu, correndo. Se eu me pegar o desapareço eu sumo. Eu tinha que sumir. Tive que mudar, mudei para Araraquada. Porque ele tinha acontecido com ele, podia correr comigo, correu com muita gente. Então esse ponto é terrível, porque quando a gente absorve a dor do outro. Doicórdio intimou ele para ir lá fazer uma declaração, ele foi a pé, expôs ele, queria ir ali. Eu falei, não preciso, vou até aqui pertinho. Ali da Paulista Doicórdio era perto. Foi lá que mataram ele. Eu pintei esse quadro. Na cadeia do dragão de 76. Fiquei dois anos. Enfurnado em Araraquada. Depois eu pintei aquele painel lá atrás. Pintei, acho que foi ali perto do Ouro, do Sesc, na rua Mariano Junqueiro. O escritório dele vendendo produtos químicos e eu trabalhar no fundo. O fundo era mais ou menos esse tamanho aqui. Para pintar esse painel aqui, normalmente você tem que ter uma distância de três metros de distância para você ver ali inteiro. Senão você não vê. Você vê uma parte aqui e não vê inteiro. Então passava, pintava um pedacinho dentro e corria lá para a rua, painelzão nas costas. Eu andava do outro lado da rua, o molecado achava divertido e falava, esse pintor é louco. Levava o painel correndo. Pintava uma meia hora, voltava correndo com o painel nas costas para olhar. Do outro lado da rua. Olhava e o molecado faz pedra. Daqui a pouco o pintor volta com esse painel. Os pintores não pintavam. Então, aqui é a terceira, quarta mão de serragem. Tem que ir peneirando devagarinho. Inclusive assim, preenchendo os vazios, sabe? Tem esse vazio que a gente vai preenchendo. Vai ficar uniforme ao fundo. Tem que ser uma madeira especial também. E aqui ele já não serve mais. E eu já tenho que trocar isso. Depois desse fundo aqui com a serragem, vai mais três mãos de tinta acrílica branca. Está vendo? A gente vai preencher do fundo vazio. Depois da hora que seca, a gente vai observar se tem mais algum ponto vazio. Até ficar uniforme, sabe? Agora vai a tinta. Essa tinta de base aqui é para fundo. Quando for para outro, para terminar até esse fundo branco, aí tem que ser uma outra tinta mais especial, sabe? Agora tem uma coisa interessante. Se a pessoa não souber utilizar isso aqui, com a serragem ela não consegue fazer. Se a pessoa passar direto, sabe como é que fica. Tem pelota toda, então você tem que ter um certo tamanho com o pincel. Esse processo fica o mais chato. O mais chato que você tem que fazer é preparar esse fundo e pintar a tela. A tela, a pintura da tela, eu posso fazer aí dois, três dias, mas esse fundo fica uma semana. Eu posso fazer aqui. Se a cara chover, tem que parar. É a umidade do tempo, não deixa secar a serragem. Aqui provavelmente vai mais, talvez uma mão de serragem, mais duas de branco, mais quatro mãos de tinta. E essa tela que você vê, ela faz parte dessa coleção aqui. Faz parte dos livros. Essa tela aqui eu vou pintar lá no Sesc. Ah, é? Por isso que é importante mostrar esse começo aqui. Inclusive eu descobri isso aqui por uma casualidade, sabe? Eu estava trabalhando, tinha um monte de serragem no chão, e eu bati o pincel e passei na tela. Daí eu vi o efeito, que era bonito, daí eu comecei a desenvolver. Para desenvolver essa tecla, levei mais ou menos oito anos. Até quem criou isso aqui fui eu. Quem teve a coragem criar isso aqui. E só para fazer isso aqui também sou eu, né? Tchau.